Ele pagou por nós, Ele pagou por nós Aqui está no capítulo 52, verso 10, o princípio da cruz Mesmo porque o texto antevém a descrição da cruz No capítulo 53 do profeta Isaías Que Deus possa melhor falar nesse coração seu Que já foi lavado pelo sangue do cordeiro Que Deus possa melhor falar no seu coração Que já tem a marca da cruz de Cristo Que Deus possa melhor falar na sua vida nessa noite Que já é salva e remida Já está aguardando a volta de Jesus